Vamos falar com os gêmeos agora, o que esperar pra essa semana? Gêmeos vai estar em dúvida. Eu preciso falar de quê? E isso é uma coisa difícil pro signo. Por quê? Porque gêmeos vai estar com os olhos abertos, enxergando tudo, vendo tudo. Revelações virão a vocês, geminianas e geminianos. E isso vai fazer com que você fique assim, né? Será? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que resolver? Porque muitas informações, ao mesmo tempo, pro signo de gêmeos, mexem com a cabeça de vocês. Olha o farol. Tem que ver o que fazer com essas informações, né? Um amor amarelo. O que aconteceu aqui no farol? Vai devagar, geminiano e geminiano. Não se entrega totalmente e também não tire nada da sua vida essa semana. Eu diria pra essa semana passar a batida, né? Tá. Empurra. Empurra. Já no amor, já no trabalho, vermelho, cuidado, muita informação, faz com que o signo fique muito acelerado e acabe tendo sensações de explosões, sabe? Porque geminiano também gosta, às vezes, de um barraquinho, né? Olha, eu ouvi a voz do além aqui, ó. Ó, a geminiana falando. As contestações vêm rapidinho, né? Eles gostam, eles gostam de ver um circo e pegar fogo, né? Então vai devagar. Cuidado, então, que tá vermelho, farol essa semana, aí pra casa. Mas a casa já tem um verde, com tranquilidade, a coisa faz paz e as coisas vão fluir. Tá bom. O ascendente também é atingido por aceleração mental e aí tem que ficar um pouco atento. E a carta? Seis de ouros, a carta do sucesso, dizendo que se se entregar a parte mais de uma reunião, da sociabilidade, do equilíbrio, o sucesso estará com vocês. Então, aproveita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho